Ô Vitória chegou Ô pai, só gratidão Ô mãe, só gratidão Obrigado pelos seus conselhos Vai tá sempre no meu coração Ô pai, só gratidão Ô mãe, só gratidão Ô Vitória chegou Ô pai, só gratidão Ô mãe, só gratidão Obrigado pelos seus conselhos Vai tá sempre no meu coração Ô pai, só gratidão Ô mãe, só gratidão Ô Vitória chegou Ô pai, só gratidão Ô mãe, só gratidão Obrigado pelos seus conselhos Vai tá sempre no meu coração Ô pai, só gratidão Ô mãe, só gratidão Ô Vitória chegou Ô pai, só gratidão Ô mãe, só gratidão Obrigado pelos seus conselhos Vai tá sempre no meu coração Ô pai, só gratidão Ô mãe, só gratidão Oi vai tá sempre no meu coração De 10 anos Ô noturno Ô gritão Ô vitória Ô man Ô earns Ô hashtag Ô udah A Ô Ô O M M M M